O pouco tempo que passamos foi bom, onde eu fiquei? Acho que mereci um replay, replay, mereci um replay, replay Que em demonstrações não sou bom, isso eu sei Você foi embora agora que eu voltei, que eu voltei Só lembro como replay, mas queria te dizer Não sou bom, hein? Deixo meu coração, eu dessa mãe já vem Não sou bom, mas garanto que algo bom dentro dele você tem Se soubesse de passado, talvez você veria que chegou onde eu pensei Que não chegaria, sentiria alguma batida que depois tínhamos parado Pensei que eu descansaria, mas não, ei Eu que sempre pensei ser melhor sozinho, agora adivinha quem pensei Quando voltava o caminho, mas você tá lá, ainda bem vou a pé Por isso rola, encontro cola, tenho coisas a dizer Você vem comentar, eu posso te conhecer Na esquina pode passar, me chama pra entrar Claro que rola, vem depois No clima somente nós dois, não imaginei, pois Eu te conheço, nem sei o que ofereço Eu simplesmente quero produto, não importa o preço Viste, viste, vem, baixa, tudo bem Eu penso, trago de volta pra cima, elevador Nós presos juntos Quando falta algum assunto, a relação não esfria Olhem seus olhos, eu sei por um momento desviar Uma virada, jogo o cabelo no rosto e sorri Eu tiro o cabelo do seu rosto, eu aproximo e Não sou bom, hein Deixa o meu coração livre, é somente alguém Não sou bom, mas garanto que algo bom dentro dele se tem Se soubesse o que passa, talvez você veria Que chegou onde pensei que não chegaria Sentiria alguma parte do tempo, hoje temos parado Pensei que eu descansaria, mas não, ei Eu espero então, vou sentado e espero que você volte em vão Eu espero en vão, vai voltar agora eu sei que não Eu espero em vão, vai voltar agora eu sei que não Não me esqueça, pense em mim como eu penso em você Sim, eu tenho pensado em nós dois Eu tenho pensado em nós dois Eu tenho pensado em nós dois Não sou bom, hein? Deixa o meu coração rir de somente alguém Não sou bom Mas garanto que algo como o futeiro você tem Se soubesse o dia passado talvez você veria Que chegou onde pensei que não chegaria Sentiria alguma batida até depois de nós parado Eu pensei que eu descansaria, mas não, ei